Foi uma fase maravilhosa, foi uma sequência de 99 incrível que me fez crescer, me fez evoluir, não só na parte física, mas também na parte profissional, na parte mental e com confiança, você vai fazendo as coisas, aí o time começou a ganhar títulos, a gente ganhou em 99 o Campeonato Carioca, em 2000 também, Mercosul em 99, então ganhei dois títulos seguidos em 98 e 99 e foi uma fase muito boa, em 2001 eu fui para Juventus, aí essa ida foi um pouco conturbada. Eu já te vi falar sobre isso, falando que o Flamengo não te valorizou. Eu acho que faltou um pouco mais de... Hoje a gente olha uma gestão muito mais profissional do que a nossa geração, a gente não vê hoje, por exemplo, Vinícius Júnior, que é um dos maiores jogadores do mundo hoje, o Flamengo teve a proposta e ele não tinha ainda sido campeão, não tinha chegado no auge dele no Flamengo, ele tinha aparecido, tinha se despontado ali, beleza, mas naturalmente você espera um pouquinho mais para você vender. O Flamengo foi lá e vendeu, na minha época não, na minha época quem era o capitão do time? Era eu. Quem era a maior referência do time? Era eu. E aí o Flamengo chegou para mim e falou assim, não vou te vender. Falei, mas vai pagar a folha salarial de todo mundo, a gente está com o salário atrasado, vai pagar não só do futebol, mas do clube todo, vai ajudar? Não, a gente não vende. O que eu vou falar para a torcida? E quem era o clube que vende? Veio primeiro o Barcelona. Barcelona que veio realmente fazer a proposta. E aí o Flamengo não quis vender de jeito nenhum. E aí foi um momento muito delicado, porque eu tinha um salário mais baixo, que eu ganhava 20 mil reais, era um salário mais baixo, e não recebia em dia. A gente sabe que o Flamengo não pagava disso. Quatro meses, três meses. E aí eu, entendendo todo esse processo, por falta também de conhecimento, não ter aquele empresário ali por trás para se gerir sua carreira, para te orientar, para poder brigar de igual para igual, o que eu fazia às vezes o meu contrato era meu pai. E aí fica difícil, você não ter uma pessoa realmente capacitada para aquela função. E aí eu fiquei muito triste com o Flamengo, com aquela gestão ali, porque ela me jogou contra a torcida, dizendo que eu queria sair, que eu queria ir embora, e aí a torcida começou a ir para o Maracanã com dois reais, mercenário, aquela coisa toda. Quatro meses sem salário, o cara... E aí me xingando, aquela situação toda, foi um momento... Quem era o presidente? Edmundo Santos Silva. Foi um momento realmente muito delicado. E quando meu pai teve realmente a proposta, a gente teve a proposta, ele falou assim, a Nike era minha patrocinadora, falou assim, a gente paga tua passagem. Eu não tinha nem dinheiro para o meu pai ir para a Europa. Começando a carreira, salário atrasadíssimo. Eu não tinha, eu morava no prédio do Flamengo ali na Rui Barbosa, e antes eu morava no Rui Comprisa, a faixa de Gaza, a de aluguel. Então, quer dizer, era um momento... E aí quando chega uma proposta realmente interessante para que você possa seguir, pensar na sua vida financeira, que é natural. Já tinha chego num momento... O PET foi importantíssimo também. A Tia, você está na hora de você ir embora para a Europa, para você despontar, para você crescer, para você brilhar lá fora. O PET falou isso para mim. Eu falei, caramba, PET, obrigado. E realmente foram pessoas que foram caminhando, de alguma forma, um pensamento. E aí, quando eu cheguei para entender esse processo, meu pai viajou para Barcelona, pegou o voo lá, a Nike pagou tudo lá com o empresário. A Nike teve que pagar? É, a Nike junto com o empresário Manuel Ferrer, porque ele conhecia os caras e os fizeram ponte com a gente, porque eles não tinham contato. Então, o Manuel Ferrer, que era o empresário, entrou em contato, fez toda a negociação com a Nike, pagou a passagem. Meu pai foi. Meu pai, até engraçado, que meu pai chegando lá, meu pai militar. Pô, aí chegou lá, tem que trocar moeda para... Na Espanha, não lembro qual era a moeda. Eu sei que na Itália era lira. Na época, ela... Não tinha o euro ainda. Não tinha o euro. Ele chegou lá, ele não tinha um dinheiro para comprar um café. Ele chegou no aeroporto, queria comprar um café, ele não tinha. E aí, ele ficou tal... Aí, quando ele sentou, ele viu uma moedinha assim, viu ali os caras, eles saíram e ficam as moedas. Ele foi lá sentando. Da moeda, ele sentou em cima da moeda assim, para pegar a moeda, para tomar o cafezinho. Então, assim, aí, chegando lá, o presidente teve o impeachment do presidente no momento da negociação. E aí, com o impeachment, não pode contratar, nem vender ninguém, nenhum jogador. Não pode fazer nenhuma negociação sem a figura presidente. E o empresário Manuel Ferrer, por ser conhecedor ali já, vários jogadores dentro de vários clubes, ele falou, ó, tem um outro clube grande que a gente pode levar o nome, a tal da Juventus. Que já era Juve. Porra, já era. Juventus jogava Zidane, Trezeguê, Del Pinheiro, Edgar David, Nedver, Buffon. Joguei com todo mundo no Bombapete. É, então, eu também. Eu jogava também. É mesmo? Então, assim, era absurdo aquele time. E aí, quando ele falou isso, eu falei, pô, beleza, mas não era muito a minha característica de jogo. Mas, financeiramente, eles fizeram a proposta muito maior, financeiramente, para mim, que era mil vezes mais do que eu ganhava. Era muita coisa. E aí, eu falei, cara, não tem como falar, não. Não tem como. Aí, eu falei com o presidente de novo, eles falaram, não vou te vender, não vou te vender. Ainda tinha aquela lei, ainda Pelé, Zico, que ainda não tinha ainda uma certeza que você podia assinar os seis meses de contrato. A gente não assinava. A gente fazia um ano de contrato, esperava. Se fosse acabar o contrato, você não podia fazer aquela assinatura de seis meses. Sim, já um pré-contrato. Isso. Aí, eu estava ainda no estudo, né? Foi onde que eu fiz. Eu usei aquela margem. Não queria fazer isso, porque eu sempre tive muita gratidão ao Flamengo. Sempre fui um cara que honrei aquele manto sagrado e respeitei muito a nação rubro-neu por ser rubro-neu. E eu queria que fosse da melhor forma como hoje é feito. Hoje, a gente já viu vários jogadores do Flamengo sendo vendidos. Agora, recentemente, foi o João Gomes. Fez um baita jogador. Perdeu um baita jogador. Perdeu, mas ganhou, botou uma grana para dentro. Pela pandemia lá, aquele momento da pandemia. Mas é isso. Isso é uma gestão financeira de clube. E naquele momento, o que eu vou falar para a torcida? Vendi por que preciso pagar a folha. E acabou. A torcida não ia na casa dele. Só que quem pagou o pato foi eu. O torcedor ia na minha casa, me xingava, me chamava de mercenário. E aí começou a me jogar contra a torcida. E aí aquela decepção ficou muito pesada na minha mente. Ficou muita coisa. Até vim um doping também, que até hoje não foi muito bem explicado. Antes de você falar do doping, tu acha que esses xingamentos eram orquestrados? Ah, possivelmente, né? Porque a gente, você sabe, você jogou no Flamengo. Sim, sim. Como a invasão lá na Gávea. Como é que você entra dentro de uma Gávea, com um portão gigantesco, com um muro mais de cinco metros. Como é que você entra? Não entra. Entrar na Gávea ali, você não entra. Eu me escondi atrás da mesa de Sérgio Helge. Pra piorar, aquela entrada que foi... A invasão. A invasão que foi liberada. Eles entraram pelo portão do ginásio. Aquela grade ali nunca tá aberta. Nunca? Nunca, nunca tá aberta. Naquele dia, por coincidência, estava aberta. E aí eles chegando de morteiro, jogando morteiro em cima da gente. Absurdo, cara. Foi buf, buf. E a gente fazendo o quê? Se escondendo e a gente metendo o pé pra dentro do vestiário. Não. A gente vai... Vocês vão apanhar. Eu não, porque eu não jogava e ninguém sabia que era eu. A gente vai fugir pra onde? A gente foi pra dentro do banheiro, entrou, se esconde, fecha a porta, bota armário dentro da porta. Sabe o que eu sei com isso? Que eu e o Wilson corremos pra esquerda. Porque todo mundo foi pro vestiário, onde fica uma bomba, pra sala de musculação. Pra lá era DM. E isso, né? Aí tinha uma salinha do Sérgio Helge, que era uma mesa igual a de vocês aí. E o Wilson entrou-me embaixo com o telefone, que antigamente era de rodar assim, na mão. É sério. Eu acho que era como um pedaço de pau... Morteiro. Morteiro pra caramba, porque o momento não era bom, mas não justifica. Nunca justificou e nunca vai justificar um torcedor fazer uma agressão. Isso aí é inadmissível. E aí foi o que você falou. Orquestrado, né? E a gente ficou ali à mercê de uma situação desagradável. E um risco de vida, inclusive. E um risco de vida, exatamente. Morteiro pode te cegar, pode cegar alguém. Exatamente. E com isso, a gente viu ali um momento muito delicado. E aí eu já vai... O Leonardo já tinha voltado pro Flamengo, ficou muito decepcionado também. Foi embora. O Júlio César, naquele momento, tentou abasiguar. Apanhou. Tomou um bufetão. O Paulinho, que era o nosso segurança, lembra? Que era da Rocinha, o Cabelinho. O Paulinho era sorvista. E o próprio Montanha, né, cara? Eles ficaram ali na porta, ali, segurando. Tomaram as boadas. Tomaram as boadas. E aí eles com medo danado. Mas, assim, a gente passou um perrengue danado, né? E foi exatamente o momento que me deixou mais triste, né? Com a situação toda. Porque eu via que era uma grande oportunidade de seguir minha carreira profissionalmente. Eu achei que era o momento, né? Antes de você falar pra gente como é que foi essa saída, ficou algum... Não sei se eu posso falar mágoa, tristeza, algum sentimento, assim, pro Flamengo. Podia ter sido mais legal comigo? Eu acho que... Eu não falo Flamengo, mas sim a diretoria. Quem participou daquela diretoria, eles sabem bem o que eu tô falando. Hoje eles podem, eles não estão, de repente, mais no clube. Uns estão, outros não. Mas quem não tá, ainda bem que não tá, né? E quem não tá... Ainda bem que não tá mais. Hoje, mas eu não deixo de falar com ninguém, porque eu nunca desrespeitei ninguém. Eu sempre fui muito profissional no que eu fiz dentro do clube. Sempre honrei aquele manto sagrado. Não é à toa que eu vesti mais de 260 vezes a camisa do Flamengo. Caramba. E não ganhei tantos títulos. E você é uma marca dentro de uma história incrível dentro do clube. Onde que você fala, você é um dos nomes da lateral esquerda. Eu não vou falar a quantidade, porque eu deixo pro torcedor. Mas isso é muito uma gratificante. Você é um dos maiores. Isso não tem preço, porque você não compra isso. Você não vai ali no mercado e fala, eu quero ser o maior jogador do Flamengo. Não, você conquista isso. E não conquistei através de título, que normalmente se vincula um pouco a tua ideia de imagem. Flamengo, você ganhou e você... Não, eu joguei. Foi jogando. Não foi conquistando. Porque eu ganhei poucos títulos importantes. Jogando muita bola. Mas, assim, gostaria. Perdi três Copas do Brasil. Perdi um campeonato quase brasileiro que a gente poderia ter ganho em 97. O tricampeonato foi maravilhoso que eu ganhei. Pô, ganhei a Mercosul. Mas Libertadores, Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil. Essas coisas... Quando falam, as pessoas ficam sempre marcando. Quem viu a geração, quem viu. Eu não gosto nem de falar isso. É muito gratificante. Pô, você jogou muito. Pô, eu não tinha essa noção. Hoje em dia, com essa rede social, cara, é muito gratificante. Tanto carinho, o torcedor rubro-negro te manda.